Para acessar a sessão de transparência da ATI Antônio Pereira é bem simples. Você pode começar buscando a palavra Guaicui no Google. Se for a sua primeira vez no site, antes do site carregar, você verá um anúncio sobre a política de privacidade. Escolha entre rejeitar todos, aceitar todos ou administrar os cookies. Abrindo o site do Guaicui, você logo vê a opção ATI Antônio Pereira. No topo do site, você encontra a palavra Transparência. Lá, você verá a opção ATI Antônio Pereira. Então, clique nela. Prontinho! Você já está na página de transparência da sua ATI. O Guaicui é baseado na transparência e no diálogo. Por isso, disponibilizamos todos os procedimentos administrativos que são de interesse público. Aqui você encontra as aquisições, editais, portarias e prestação de contas. As aquisições são os processos de compra da ATI, feitas pelo projeto da ATI Antônio Pereira. É por meio dos editais que realizamos os processos seletivos de contratação de profissionais da ATI. As portarias são documentos que evidenciam processos especiais para a contratação de cargos de confiança, mudança de férias ou outros atos administrativos relevantes feitos pela ATI Antônio Pereira. Na página de prestação de contas, tem os documentos que mostram as atividades e gastos da ATI. Cada relatório está identificado com o nome da ATI Antônio Pereira e o mês de referência. Todos estão disponíveis para download. Além disso, a diagramação dos relatórios foi pensada para que a leitura e a compreensão dos conteúdos sejam as mais claras possíveis. Com isso, esperamos que vocês nos conheçam ainda melhor. Nós temos orgulho do trabalho que fazemos e nos sentimos honrados por não ter nada a esconder. Isso é transparência. Lembramos sempre que o Guaicui tem lado, o lado das pessoas atingidas. Legenda Adriana Zanotto